Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 21 de dezembro, quarta semana do advento, nos aproximamos cada vez mais do Natal. Senhor, muitos de nós estamos fazendo novena de preparação do Natal. Os nossos círculos bíblicos, os encontros nas casas, têm nos preparado para esse momento tão importante. E a igreja, como um todo, na liturgia, nesse tempo fecundo do advento, nos prepara para a festa da encarnação de Jesus. Hoje, nós vamos refletir esse bonito texto de João, capítulo 14, versículos 6a. Quando Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus que nós esperamos, esse Jesus que se apresenta, muitas vezes, de maneira escandalosa a nós, é aquele que nós sabemos que disse de si mesmo, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao colocar essas afirmações, ele consegue condensar e sintetizar o processo de santificação, de humanização, de divinização e de cura. Ele mostra como pode fazer um processo de cura do ser humano como um todo. Porque a grande meta de Jesus é que todos sejamos perdoados, regenerados e inteiramente curados. Jesus se diz o caminho, que implica para todos nós cristãos, para todos aqueles que de fato querem chegar ao Pai, uma porta estreita, difícil de passar. Como vemos em João 10, 9. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. E para passar por Jesus, é necessário entender sua proposta. Por isso, a porta estreita. O caminho. O que significa o caminho? Significa seguir Jesus e os seus passos. Assumir as consequências do discipulado. Simboliza resignação, esvaziamento, obediência a Deus. Significa aceitar a perseguição. O caminho é carregar a cruz. O caminho é Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, eles ganharam esse nome vários anos depois. Eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Aqueles que seguiam o caminho. Nós cristãos hoje continuamos ser aqueles do caminho. Aqueles que seguimos o caminho. E agora o Papa Francisco nos convida a sermos uma igreja sinodal. Ou seja, uma igreja a caminho. Uma igreja que caminha junto. Uma igreja onde todos são incluídos. Uma igreja que reúne os discípulos e discípulas de Jesus. Uma igreja daqueles que abraçam a cruz. Que carregam a cruz. Que foi oferecida por Jesus. Ele disse, Quem quiser me seguir, ou seja, seguir seus passos. Seguir o caminho. Precisa renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E seguir. Então por isso Jesus é o caminho. Mas ele é também a verdade. Nós encontramos a verdade nos ensinamentos de Jesus Cristo. Nas suas ações. Na sua forma de agir. A verdade que contrapõe é uma verdade falsa. É a verdade do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nos lembra Jesus. João 17, 14 e seguintes. A verdade que é colocada diante de cada um de nós, de mim, a cada dia, nesse tempo todo. É para que nós nos possamos dar conta de que muitas vezes erramos nas nossas opções. Nas nossas decisões. Hoje em dia, muita gente se julga dono da verdade. Dona da verdade. E não abre mão. E às vezes somos cabeça dura, porque achamos que nós temos a verdade. Mas Jesus nos lembra. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que não nos deixa recuar. Que nos faz caminhar certo. Então veja, quando nós acolhemos a verdade que é Jesus, nós não precisamos ter medo de errar. Nós não precisamos inventar nada. Nós não precisamos aderir à mentira. E hoje nós estamos no tempo das mentiras, das fake news. Quanta gente tenta nos enganar, mas nós não podemos nos deixar enganar, porque nós seguimos aquele que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e é também a vida. Ele disse, eu sou a vida. Quando se perde a vida plena de Deus, nós acabamos sendo prisioneiros de nossas paixões. A vida que Deus nos propõe em Jesus Cristo nos faz livres, mas donos de nós mesmos. A vida em Cristo é liberdade diante de nossos próprios apetites, diante de nossas paixões e de nossos próprios vícios e manias. É a liberdade de escolhas, que o apóstolo Paulo ilustrou muito bem ao dizer. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Por isso, é um caminho de santificação e humanização. Foi ele mesmo que disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. Então veja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vida para todos, vida digna. Então veja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São três palavras que nós não deveríamos escrever, mas tatuar em nossos corações, em nossa mente, em nossa alma. A palavra tatuar talvez não seja mais adequada, mas é oportuna para dizer, deve ficar marcado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. O apóstolo Filipe foi aquele que, como nós, nos momentos de dificuldades pediu, mostra-nos o Pai. Um pedido até inocente, e estaria tudo certo se a resposta de Jesus não fosse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta estreita que temos que atravessar. Filipe representa exatamente a nossa busca de Deus sem Jesus, do Criador sem o Redentor, do Todo-Poderoso sem a encarnação. Por isso Filipe representa um pouco de cada um de nós, na nossa limitação de fé. Jesus, que celebramos agora no Natal, é o Verbo Encarnado. Aquele que se fez carne no seio de Maria. Aquele que veio para salvar a humanidade. Aquele que deu a sua vida na cruz para nos libertar. Aquele que ressuscitou e está vivo presente em nós. Se estamos buscando a santidade, temos que nos perguntar. O caminho, a verdade e a vida são para nós realmente um modelo de discipulado e de vida? Que esse Natal nos ajude a nos perguntar isso. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está lá, 1 Tessalonicenses 4, 3. Que Ele em Jesus, com a intercessão de Maria e de todos os santos e santas, nos ajude a buscar e viver essa santidade. Que o Natal nos ajude a viver a santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.